A Câmara Municipal de Sorocaba descartou hoje mais de 1.200 quilos de documentos. Todos já foram digitalizados. São prestações de contas e cópias vindas da Prefeitura no período de 1999 a 2010, todas já aprovadas pelo Tribunal de Contas do Estado. Em setembro, já haviam sido destruídos quase 800 quilos de papel, num total de 88 mil páginas. Uma cooperativa de reciclagem retirou o material. Nós voltamos a falar com o J. Abreu sobre a operação feriado nas rodovias da região. J., muita gente entrou em contato com a gente, dizendo sobre a dificuldade de encontrar os extintores de incêndio da nova regra veicular. Como está essa situação? Pois é, Mariel, essa foi uma das novidades mesmo deste começo de ano. Desde o primeiro dia do ano, o motorista tem que utilizar o novo modelo, que é o modelo ABC do extintor de incêndio. E eu vou conversar mais uma vez com o Tenente Mário Machado Júnior, da Polícia Rodoviária. Tenente, as pessoas estão encontrando dificuldade para encontrar agora no mercado esse extintor. Como que elas podem fazer? Exatamente. Esse tipo de lei, quando entra em vigor, normalmente há um período de carência para que as pessoas possam se programar. O que acontece é que o brasileiro deixa tudo para a última hora, né? E agora tem encontrado dificuldades para a aquisição desse equipamento. Não é desculpa para tentar evitar a multa? Não, não. Esse período já passou, esse período de adaptação já passou e agora realmente é o período da fiscalização. Então, o condutor que não tiver esse equipamento, ele deve procurar uma alternativa de transporte e encomendar esse equipamento no comércio para que ele possa tê-lo antes de circular com o veículo. Só um segundo, deixa eu só interromper um segundo aqui. A gente está vendo um pedestre ali na rodovia esperando para atravessar a rua fora da passarela de maneira errada, correndo, vai colocar sua vida em risco aqui, inclusive. É um flagrante nosso aqui. Infelizmente, a gente continua vendo esse tipo de problema aqui nas rodovias. Voltando a falar com o tenente ainda mais uma vez sobre o extintor. Como é que foi durante esta operação de ano novo para a polícia rodoviária os extintores? A maioria estava com o extintor novo ou não? Uma grande parte já estava com os extintores, mas alguns motoristas ainda foram flagrados não utilizando o extintor e muitos nem sabiam que esse extintor deveria ser trocado. Então, uma grande parte da população ainda não sabe da mudança da legislação. Se quer saber da informação, tu mais trocar. E aí já é autuado, né? Exatamente. Já passou o período de adaptação em que as pessoas tinham aquele tempo para trocar. Agora, realmente, o condutor que não estiver com esse equipamento, ele vai ser autuado e vai ser obrigado a adquirir esse equipamento. Ok, obrigado pelas informações. A gente volta a falar, olha, aquele pedestre continua ainda tentando atravessar fora da passarela, o que é um grande problema, um grande risco. Ninguém pode atravessar fora da passarela. A gente tem que atravessar na passarela. É um risco de atropelamento muito grande. Olha a quantidade de veículos. São três faixas aqui nesta rodovia. A probabilidade dele ser atropelado é muito grande. Mariel, com você, a gente encerra essa participação de volta com você aí no estúdio. Tá ótimo, Jota. Obrigada. A gente espera que ele esteja esperando o ônibus e não tentando atravessar o correto. Vamos enfatizar que é atravessar pelo viaduto, que é logo em frente. Olha, um susto no fim de semana no centro de Sorocaba. O entulho que estava à frente à estação ferroviária pegou fogo e provocou muita fumaça. O corpo de bombeiros foi acionado para controlar as chamas. O prédio da estação, que é tombado, não chegou a ser atingido e ninguém ficou ferido. A segunda-feira é nublada e pode chover durante o dia. Confira como ficam as temperaturas em algumas cidades da nossa região. Em Salto, as temperaturas variam entre 20 e 27 graus. Mesma previsão para Laranjal Paulista. Em Jundiaí, a mínima é de 21. E Tapetininga registra a mínima de 20 e máxima de 25 graus. Agora a gente fala de um crime ambiental. Um balão de aproximadamente 10 metros foi apreendido próximo ao Jardim América em Boituvi. Olha só que perigo, hein? De acordo com a Guarda Civil, o balão caiu ainda aceso no estacionamento de uma empresa. Por sorte, ninguém ficou ferido e não foi registrado prejuízo. Além do risco de causar incêndio, fabricar, vender, transportar e soltar balões pode levar à cadeia com detenção de um a três anos e multa a partir de mil reais. O valor aumenta de acordo com a gravidade e do tamanho da área atingida. E olha só, mais uma irresponsabilidade. Em Jundiaí, foram registradas três ocorrências de pichação só na tarde deste domingo. Quatro pessoas foram pegas em flagrantes e levadas à delegacia. Câmeras de monitoramento da GM ajudaram na identificação. Os pichadores teriam sujado muros próximo à Câmara Municipal, em um parque e ainda em uma casa abandonada. Lembrando que pichar também é crime ambiental. A multa é pesada, R$ 2.937,20, com detenção de três meses a um ano. Caso a infração ocorra em monumentos ou imóveis tombados pelo patrimônio público, o valor de multa aumenta e o tempo de detenção também. Começou neste domingo a segunda fase da FUVEST. Correria para os estudantes e nervosismo para os pais que ficam na porta ansiosos. Água, chá, biscoito, cachorro quente. Você dá dor de barriga lá dentro, hein? Não, não vai dar, não. E chocolate, muito chocolate, para combater fome, sede e principalmente a TPP, tensão pré-prova. Não é pouca responsabilidade, não. Eles começaram neste domingo a maratona de provas da segunda fase do vestibular mais concorrido do país, o da FUVEST, que seleciona os futuros estudantes da Universidade de São Paulo e da Faculdade de Ciências Médicas da Santa Casa. São 27.471 candidatos, disputando mais de 11 mil vagas em 111 carreiras. Vem gente de várias partes do país. Luiz Felipe é de Brasília. Eu estou prestando o vestibular para a arquitetura e eu não esperava passar para a segunda fase, mas ainda bem que eu passei, né? Vim de Ceará, de Fortaleza. E vai prestar vestibular para quê? Para a Direito. Elma sempre estudou em escolas públicas. O ensino da escola pública não é tão avançado assim como o da particular, mas enfim, a gente vai tentar, né? Bruno trouxe o sonho de se tornar o primeiro universitário da família. Estudou até o último minuto. Eu estou revisando as obras literárias, né? Que é cobrada no primeiro dia. Ajuda a passar o tempo, porque fica ansiedade. Inês já passou dos 60. E daí? Não existe tempo. Depende da cabeça da pessoa, né? Se ela quer, ela consegue. A concentração nos locais de provas começou cedo, mas faltando pouco para uma da tarde, foi uma correria. Ainda bem que deu tempo de um último beijo. E então as portas fecharam. Neste domingo teve provas de português com questões de gramática, interpretação de texto e literatura e a redação, que vale metade da nota. Enquanto os candidatos lá dentro mostram tudo que sabem, aqui fora uma outra, a turma não faz mais dar. Provas de amor são os pais, ó, como esses, esses aqui também, que trouxeram seus filhos, aguardam a saída e confirmam mais uma vez que seus bebês cresceram. A gente chega aí no final, levando para a faculdade, cresceu pequenininho, leva todo dia para a escola. É uma coisa assim do coração mesmo. A gente fica emocionado, porque a gente já passou por isso uma vez, né? Ah, eu nem sei te explicar, estou muito emocionada mesmo. Isso aqui é uma vitória, não para ele, é para mim. Às três da tarde eles começaram a sair, cheios de esperança. Até que estava fácil. Vai passar? Espero que sim, vamos esperar. Tem que ter confiança mesmo, né? E hoje também tem prova, começou agora há pouquinho, a uma hora da tarde. São 16 questões dissertativas de história, geografia, matemática, física, química, biologia e inglês. Amanhã, terceiro e último dia, a prova é de acordo com a carreira escolhida. A primeira chamada dos aprovados no vestibular será no dia 31 de janeiro. Boa sorte a todos. Mal começou o ano e muita gente já foi atrás do calendário para saber dos feriados. Segundo o governo federal, esse ano serão nove. E se você ainda faz planos, quem trabalha no ramo de hotelaria já se programou. Quem ainda está lamentando os poucos feriados em dias de semana em 2014, já pode começar a se animar. Este ano promete, pelo menos no que diz respeito aos feriados nacionais. Dos nove deles, oito cairão durante a semana e dois serão prolongados. Sem contar outras duas datas, Carnaval e Corpus Christi. No total, pelo menos dez feriadões para curtir, sem contar os estaduais e municipais. Um. Na caçapa. Aqui em São Roque, a rede hoteleira quer aproveitar esses números para aumentar o faturamento do ano. Jogada de mestre do Wilson. A pousada dele tem decoração e culinária adaptadas tipicamente para cada feriado. Fazemos tudo de acordo com o Carnaval. As músicas antigas. Depois vem a Páscoa. Depois vem a Festa Junina. E aí vem o Dia das Crianças. Então, cada feriado que tem, tudo a gente faz de acordo com eles. São várias piscinas, uma delas aquecida. Salão de boliche, espaço para jogos, academia. Na folga do trabalho, dá para relaxar nesta hidromassagem. Todas as suítes têm televisão e até uma rede preguiçosa para deitar. Com todas as refeições inclusas, a diária para um casal sai por menos de 300 reais. Crianças de até 5 anos nem pagam. A agenda está lotada até o Carnaval. Mas, por conta do calendário de 2015, o Wilson vai investir pesado para atender cada vez mais hóspedes. Já tem um construtor que vai fazer mais 60 unidades. Este hotel de luxo também já está prontinho para os hóspedes dos feriados. A cada data, eles preparam pacotes cheios de atrações. O investimento foi para incrementar as atividades. Como são bastante pacotes, cada um deles a gente quer trazer uma novidade, ou de show, ou de música, para satisfazer nossos hóspedes. Uma diária para casal em um hotel como esse sai por aproximadamente mil reais. Com tudo incluso, tem várias piscinas, inclusive aquecidas, quadras, contato com a natureza, passeio de pedalinho no lago. Este campo de golfe tem parceria com o hotel. Para os pais, nada de preocupação. Monitores cuidam das crianças praticamente o dia todo. Neste loft, que acomoda até quatro pessoas, tem até uma piscina particular. A gente tem 50% de ocupação aqui no hotel e nos feriados a gente eleva para 100% a nossa ocupação. Agora é só dar uma olhada no calendário, se programar e aproveitar os dias de descanso que vêm por aí em 2015. O Manchetes Noticidade termina aqui. Fica agora com o Marcel Capretti e o Futebol Esporte Show. Nós encerramos esta edição com imagens ao vivo da rodovia Castelo Branco, em Itu. Outras notícias da região, às 7h20, no Noticidade com o Fernando Matos. Uma ótima tarde para você e até amanhã. Tchau. Tchau.